Você sonhou com cadáveres? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com cadáveres. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte Espero que o senhor consiga interpretar o meu sonho, pastor. Eu sonhei que eu estava em casa com algumas pessoas quando meu marido chegou com dois rapazes mortos. Um ele escondeu na parede da sala como se fosse em uma espécie de gaveta na parede e outro ele escondeu na parede do nosso quarto próximo à cabeceira da cama como se na parede no sonho tivesse uma gaveta. Ele deixou esse cadáver ali um bom tempo e eu mandava ele tirar e eu ficava com muito medo no sonho medo de ele fazer alguma coisa comigo também. Chegou o ponto de ele fechar a porta do quarto e eu abrir. Eu saí e um cheiro muito forte de morte, de algo cítrico, azedo, com coisa podre. Eu suplicava para ele tirar aquele cadáver dali, mas ele não me escutava. Chegou o momento em que ele tirou os dois cadáveres da casa e ele colocou nos ombros. Desceu a escada, entrou no carro com eles. No sonho eu perguntava o porquê de ele ter feito aquilo e ele respondia, mas eu não me lembro do que ele havia respondido. Depois disso ele foi enterrar aqueles cadáveres em algum local e no sonho eu sentia que ele iria levar para algum matagal. Muito estranho, pastor me ajuda a decifrar isso. Quando nós temos estes sonhos macabros, nós precisamos agir. E qual é a melhor forma e a melhor ferramenta, pelo menos uma afirmação, nesse sentido. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito. E com a imorredora gratidão e por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Super prósperos, super saudáveis, super alegres, super cristãos. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. Faça esta afirmação várias vezes no seu mental durante o dia, porque você eleva a sua vibração, então você cria uma hora protetiva em torno da sua consciência. Bom, é claro que o seu marido está constituindo karma. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali eu tenho playlists que falam de karma e dharma. Dê uma olhada nos vídeos. Esse sonho diz que o seu marido está trabalhando, ele está atuando de uma forma arquetípica a sacrificar pessoas inocentes. O que isso pode representar? Que ele está trabalhando com pirâmide financeira ou com sistema financeiro ilegal, mas que mais cedo ou mais tarde dá prejuízo para muita gente. O que é o final de uma pirâmide ou algo parecido? Suicídio, órfãos, separação de casais, etc, etc. Toda sorte de coisa negativa advém. E toda pessoa que participa de um sistema financeiro fraudulento recebe karma para pagar, mesmo que tenha perdido dinheiro nas operações. Porque quando ele inflama a pirâmide ou o negócio fraudulento financeiro, ele está levando aquilo para frente, ele está impulsionando. Não é porque você perde dinheiro numa pirâmide financeira que você não tem karma para pagar. Vai ter que pagar. Então, as gavetas confirmam. Isso aí, tá? Então, realmente tem gente inocente sendo sacrificada. As gavetas representam ali realmente que alguém vai ter que partir. Mas você não tem as informações. As informações que você consegue obter através desse sonho é a de karma. Quando o seu marido, ele leva aqueles corpos embora, então ele resolve aquilo. Mas fica a culpa, fica a dívida para pagar. Então, esses cadáveres ali são problemas ali, mas são problemas extremamente graves, porque cheirou, fedeu. Se não tivesse dado cheiro, poderíamos dizer que seriam problemas. Mas com cheiro ruim, cheiro de morte, cheiro de podre, etc., Então, sim, representa que é más vibrações ali, realmente, más notícias estão chegando. A gaveta em sonho não é nada legal sonhar com gaveta, porque a gaveta, ela é, na verdade, uma espécie de túmulo também. A gaveta que você viu no sonho pode representar a gaveta do IML. Eles pegam os corpos e botam lá. Então, esse sonho fala de culpa, de penalidades ali que o seu marido vai ter que arcar. Os atos, como ele está procedendo, está trazendo para ele ali vergonha, desonra, sofrimento e prejuízo. Porque ele não está levando em consideração o bem comum. Custou a ouvir você, você mesmo teve medo dele. Então, ele não está representando nada de bom. Aí, você perguntou por que ele havia feito aquilo. E ele respondeu para você. E você não conseguiu saber, né? Sim, mas quando isso acontece num sonho, a resposta vem sete dias depois. De uma forma ou de outra, você fica sabendo o que ele falou para você no sonho. Pode advirar através de um vídeo, através de algo que você lê ou escuta. É preciso ficar muito esperto. Não é porque você não ouviu lá no sonho que você não virá saber. Ele foi enterrar os corpos. É daí, no caso, você precisa cuidar de si mesma. Porque cuidar de todos não é possível. Se a mulher que tem o sonho nesse sentido é casada com um homem rico, ali, engenheiro, ou ligado à engenharia, ou ao poder, esse sonho pode representar um hábito, ali, uma crença que é cultivada na construção civil. Existem muitas pessoas ligadas a poderes macabros que, quando eles constroem um prédio, eles enterram a pessoa viva em pé, na parede daquele prédio. Lá no fundamento, embaixo, eles enterram a pessoa viva no cimento, na parede, porque eles têm uma crença de que isso garante o sucesso do empreendimento. Então, são muitos e inúmeros os prédios no mundo que têm pessoas mortas dentro. Geralmente, está lá embaixo, no fundamento. É uma crença que está ligada a um poder oculto, a uma seita oculta. Mas isso é uma realidade. Era praticado na antiguidade. E, atualmente, essa crença é muito viva, é muito difundida. E, se nós fôssemos poder visualizar o fundamento de todos os prédios, a gente descobriria muitos, muitos cadáveres. Então, se o seu marido chegou e enterrou um cadáver na gaveta da parede, esse sonho está falando ali da vontade que ele tem de ter prosperidade financeira. Os erros que ele comete para melhorar financeiramente. Melhorando financeiramente ou não, o karma é constituído. Porque algum trejeito ilegal, contraventor, pecaminoso, com certeza ele ali tem, porque você viu ele. E um casal tem uma ligação astral muito forte. É direito de um parceiro ver o que o outro está fazendo em sonho. E o que você viu não é nada bom, porque ele não anda fazendo nada bom. É preciso que ele veja a religião que ele está participando, as crenças que ele tem. Suponhamos que, até o momento, ele não fez nenhuma contravenção, até hoje. Mas ele tem um arquétipo que vai trazer resultados nesse sentido aí para ele. E ele precisa revisar os arquétipos. Porque os arquétipos é que vão trazer as crenças. De repente, você coloca uma caveira lá na estante, aquilo ali já passa a influenciar todo o ambiente e a psique das pessoas mais ainda. Imagens, souvenirs, estátuas, no entorno, no ambiente, eles servem como arquétipos que impactam na psique subconsciente do humano. E a pessoa passa a agir segundo as informações que constituem aquele arquétipo que a mente subconsciente dele visualiza todos os dias. Então, alguma coisa o seu marido precisa parar se ainda houver tempo. Porque realmente é um sonho cheio de detalhes macabros e aonde tem fumaça, tem fogo. Esse ditado vem bem a calhar nesse momento aqui. Daí, se a pessoa achar que é exagero, pergunta que ela poderia fazer para si mesma, se o Elias está errado e se está tudo bem com a vida do meu marido, por que eu estou tendo esse tipo de sonho? E os sonhos não são uma brincadeira. Os sonhos são uma conversação da psique subconsciente da pessoa com a psique consciente. Não existe sonho profético. Todos os sonhos de todas as pessoas vêm da parte subconsciente. Cabe à pessoa, na vida desperta, ver se vai utilizar aquelas informações ou não. Se ele vai querer decodificar aquilo para servir ali como uma ferramenta de apoio para a vida desperta. O subconsciente é uma parte da pessoa, não é a própria pessoa, mas é uma parte que, quando vai transcodificar as informações para produzir os sonhos, tem extremo cuidado para não bater de frente com a opinião da parte consciente da psique do humano. É por isso que os sonhos vêm na linguagem arquetípica e não tem lá tanta clareza. Mas se esse sonho está vindo nessa linguagem, nesse formato para você, imagina a gravidade do que está acontecendo no seu casamento. Então, seja uma pessoa autoafirmativa. O lado bom do seu sonho é que ele trouxe você até o meu canal. Ainda que eu não consiga responder o comentário do internauta, quando ele comenta, quando ele vem buscar informações, o astral dele é impactado positivamente, as coisas negativas começam a se dissolver, o pavilhão mental vai sendo clareado mais e mais à medida que o internauta se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente o amor cristão e não o todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso para fazer as mudanças, para resolver os problemas que estão aí no seu caminho tentando impedir você de ter prosperidade, sossego e sucesso na vida conjugal. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí Obrigado.